Lá vai a França, bora pro Mbappé, Mbappé domina, vai ser marcado por três adversários, chegaram três, ele toca a bola no meio, Dembélé tá colocado por ali, dominou, soltou, boa bola, Mbappé, abriu na direita, lominou Dembélé, tentou carregar, foi marcado, recuou, tocou a bola pro Griezmann, Griezmann deu mais atrás ainda, tocando a bola pra Rabiot, bateu, gol! 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 O Chamene para a França, um chute de longe, traiçoeiro, indefensável, bem no canto, os franceses começam a ganhar a partida, há exatamente 16 minutos de partida no primeiro tempo, um para a França, zero para a Inglaterra, Rodrigo. Um golaço, um petardo, uma bomba e que precisão do Choamene no chute do meio da rua, jogada pela direita, trabalhada entre o Griezmann e o Rabiot, pois o Choamene viu que o Giroud tava muito bem marcado na grande área, não quis arriscar o passe. Resolveu chutar de primeira e o chute de primeira foi muito, muito, muito preciso no cantinho direito do gol do Pickford, indefensável. A França faz um a zero, Maurício. Ah, bom, mas então nesse gol não tem Mbappé, claro que tem, ele é o condutor de todo o contra-golpe, ele resiste a duas tentativas de falta, ele faz a bola chegar no Dembélé, que depois joga em Choamene, o camisa 8 do Real Madrid, que chuta inapelavelmente com uma qualidade extraordinária, como extraordinária a qualidade coletiva e individual da atual campeã do mundo, Bertoncelo. Choamene, o substituto de Casemiro no Real Madrid, marca seu segundo gol em 19 partidas pela seleção francesa, a França chega lá, está se classificando para a semifinal da Copa do Mundo, para enfrentar a equipe de Marrocos. Keine, bota ele pra dentro aí, Keine, a Inglaterra merece, bateu, gol! Gol da Inglaterra, 8 minutos e meio, nada mais merecido, né? Porque tomou um gol cedinho, um gol meio assim, nada a ver, né? O cara pegou um bagulho fora da área e meteu no cantinho, foi espetacular, não tem dúvida. Só que depois, depois a Inglaterra pressionou o tempo inteiro, criou situações, fez o Norris fazer grandes defesas, estava pintando esse empate, ia acontecer, claro que ia acontecer, ia acontecer, ia acontecer, ia acontecer, da 1x1, é placar, é gol de Copa, Rodrigo! O carinho que Harry Keine fez na bola antes da cobrança é um sinal da intimidade que esse centroavante tem com ela. É um grande matador, um dos melhores artilheiros do mundo, fez carinho, foi meigo com a bola, é verdade, mas na hora de bater ele meteu-lhe um foguete, uma bomba no canto direito do Lorri, o francês não tinha o que fazer. Keine faz justiça e empata o 1x1, Maurício. A Inglaterra perseguiu esse empate a golpes de bom futebol, já tinha transformado o Lorri com três defesas mágicas no melhor em campo, mas ele não é bruxo, ele não é mágico, a Inglaterra merece empatar, começa tudo de novo, Perconcelo. E Harry Keine se iguala a Wayne Rooney como o maior artilheiro da história da seleção inglesa. Olha a bomba, espalma o goleiro! Rabiou entrou pelo meio, deu um branco na zaga, na zaga inglesa, e o goleiro Picfort teve que fazer uma grande defesa, desculpa, Perconcelo. Capaz, Pedro, foi a frase, hein? Nossa, Harry Keine se iguala a Wayne Rooney como o maior artilheiro da história da Inglaterra, ambos com 53 gols. Foi seu oitavo gol em Copas, agora, por enquanto, prorrogação para apontar quem avança para a semifinal. Cobrado o escanteio, a bola foi tirada para fora da grande área, o rebote no bola ficou dominado pelo jogador Upamecano. Upamecano soltando, metendo a bola na ponta esquerda, Griezmann está colocando por lá, novo cruzamento, gol! Gol! Giroud para a França! Agora o cruzamento veio, veio bom. E agora, bom, pegou uma na frente da pequena área, mas não vai pegar duas, não vai pegar três, é difícil, né? E a França está fazendo dois a um, está ganhando o jogo, jogadores estão se abraçando, o campeão do mundo está indo para a semifinal, está pegando o Marrocos. Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou! Trinta e dois minutos, etapa complementar. Giroud, na Copa passada ele não fez gol nenhum, agora está fazendo todos os gols decisivos. E está levando a França bem adiante nesta Copa do Mundo. É gol de Copa, é do Giroud, sabia? Querem que eu faça gols? Então tomem esses gols e parem de me incomodar. É o recado do centroavante Giroud, cruzamento do lado esquerdo do Griezmann. O Giroud deu uma aula de centroavância. Subiu no andar da Torre Eiffel e cabeceou um tiro, uma bomba, dessa vez indefensável para o Pickford. Ele tinha sido criticado mesmo, Pedro, porque não fez gols no título de 2018. O caminho inglês para voltar para o jogo depois de ter empatado e ver a França crescer foi pelos lados do campo. Pois pelo lado do campo, Giroud recebeu uma bola, vinda do Griezmann, esse sim, aberto à esquerda, chutando de canhota no cruzamento. Griezmann, o cara que joga atrás do nove. Dessa vez serviu o nove de longe, como se fosse ponteiro. Pelo lado do campo, uma França sólida. A campeã do mundo está no jogo e está passando, Bertoncelo. E através do maior artilheiro da seleção francesa, Giroud, chega a 53 gols marcados pela seleção da França. Seu quarto gol nesta Copa, a França despacha a seleção inglesa e vai enfrentar Marrocos na semifinal da Copa do Mundo. O Kane está ali colocado para a cobrança do pênalti. É a chance da Inglaterra, hein? 38 minutos e meio, autorizado. Errou. Errou, errou feio, chutou longe. Os franceses festejam. Bom, azar é dele, né? O juiz fez aquilo que tinha que fazer, auxiliado pelo VAR. Sabe o que que faltou, Pedro? Dessa vez ele não fez aquele carinho na bola antes da cobrança. Tomou pouca distância, pegou muito embaixo e a bola voou. Foi acima do gol do Lohri. Desperdiça uma grande chance. O Harry Kane está dando França 2 a 1. Maurício, quando a França fez aquele gol através de Rui, eu pensei que a Inglaterra morria. Não, ela não morreu. Tinha um pênalti. Agora que ela perdeu o pênalti, já são 39. Minutos. Acho que a França vai pegar Marrocos. Sabe, Maurício? Está saindo o foda aí para a entrada do Rashford, que é um homem de conclusão. E esse pênalti, o Kane bateu diferente do outro. No outro ele olha o goleiro. Ele escolhe um canto com o goleiro já em deslocamento para o canto oposto. Dessa vez ele rifa o pênalti. Ele bate muito forte. Ele não está nem preocupado para onde vai o goleiro francês. Ele simplesmente quer chutar forte na bola. E aí perdeu precisão.